Tá aí em casa de bobeira, passando o vídeo pra lá, pra cá, agora parou nesse? Você vai continuar sentadinha, sentadinha no sofá, mas a gente vai treinar pra torrar a gordurinha dos braços. Fica aí que vai ser fácil. O que você vai precisar? De nada, não. Precisa de uma coisa. Vai dar uma curtidinha aqui no vídeo antes, né? Já aperte o joinha, eu gostei, tá? E não vai precisar de nada, a não ser que você queira treinar com alguma garrafinha na mão, alguma coisa assim. Eu te aconselho a não fazer com nada na mão, é sério. Você vai ver depois que vai queimar, sem nada. Vai ter música pra ficar mais divertido e pra gente fazer os movimentos no ritmo da música. Então eu vou soltar a música aqui pra gente começar, fechado? Então se ajeita aí no sofá, fica numa posição bem confortável, se quiser cruzar a perna, perna, do jeito que você quiser, tá? Vambora! Olha só. Começa assim, ó. Abre seu peito, junta as duas mãos, ó. Abre e fecha. Abre e fecha. Só isso. Palma da mão com palma da mão, aperta as costas e mostra o peito, ó. Abriu. Voltou. Continua assim. Eu quero que eu tô vendo na altura do ombro. Parece fácil, né? Daqui a pouco você vai ver. Abre e insiste. Continua. Três, dois, um. Fecha. Olha pra mim. Frente, em cima. Frente, em cima. Aguenta aí. Aponta, empurra pro alto. Aponta, empurra. Não para. Deixa queimar os ombros. Fica aqui só, insiste, ó. Um, dois, três. Continua, não me abandona. Fica. Só tô apontando pra cima. Tá queimando o bíceps aí? Ombro também? Deixa queimar. Mudança. Abre, ó. Abre e volta. Abre e esconde. Isso. Ótimo. Insiste. Fica. 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 Ai, ai, ai. Continua. Mais duas. Agora aqui, ó. Afonda, empurra. Afonda, empurra. Aguenta firme. Deixa trabalhar o braço. E, ó, a tendência é você começar a passar os cotovelo. Não deixa. Deixa o cotovelo junto, juntinho. Só insiste em cima. Fica. Fica. Ai, ai, ai. Tá quase. Garanto que tá. Ó, tô olhando aqui, ó. A gente tá quase na minha parte. Mas eu vou mudar o movimento. Vou facilitar a sua vida agora, tá? Segura mais quatro. Três, dois. Olha pra mim, ó. Empurra. Volta. Empurra. Me volta. Empurra. Tá pegando meu braço todinho aí? Tá? Beleza? Então tá, ó. Abre. Volta. Parou, você pode ficar mais fácil. É, na verdade, sim, né? Médio, mais fácil. Continua. Não para. Você pode fazer esse exercício aqui na cama. Deitada. Deitada não. Sentada na cama. Você pode fazer no sofá, numa cadeira. O importante é estar confortável. Para tudo. Insiste. Fica. Uh! Meu Jesus! Aguenta firme. Se esconde. Oito. Sete. Seis. Não para. Aponta pra mim. Aponta. Sobe. Deixa queimar. Não me abandona. Vem. Frente. Em cima. Frente. Em cima. Frente. Em cima. Separa os braços. Insiste. Vai em cima. Fica. Palma da mão. Apontando pro teto. Como se você fosse empurrar o teto. Fica aí. Se quiser segurar. Um. Até bater, gente. Se quiser segurar. Uma garrafinha pra ficar empurrando uma no alto. Pode segurar. Aguenta. Aguenta. Florando o tempo aqui, ó. Reta final agora. Juro. Ó. É aqui que você tem que sentir. Deixa queimar. Junta. Aponta. Aponta. Empurra. Aponta. Empurra. E aqui, ó. É bem aqui, ó. Vídeo e onde. Aponta. Empurra. Aponta. Empurra. Vai. Só em cima. Oito. Sete. Seis. Cinco. Vai. Não acaba. Mais oito. Aguenta. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Tem mais e mais. Mas vamos dança, ó. Só no alto. Tá no morrer, né, gente? Fica só no alto. Palma da mão pra cima. Tá quase. Eu juro. Não desiste. Não me abandona agora. Juro que tá acabando. Juro. 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 Juro juradinho. Fica aí em cima. Meu Deus do céu. Chacoalho. Eu quero saber aqui nos comentários se alguém, por acaso, usou alguma garrafinha na mão. E se alguém tá com coragem de usar. Me conta aqui nos comentários. Gente, ó. Essa aqui queimou, tá? Eu tava aqui no conforto da minha casa. Lembrei de vocês. Quis passar isso pra vocês. Eu acho que eu mereço um like, hein? Mereço um gostei aí. E se você não for inscrito no canal, se inscreve também, porque tem muita coisa boa aqui. Ó, aproveita esses dias que você tá em casa pra treinar. Viu como é fácil? Ó, tô aqui na sala de casa, pá, pá, pá. Viu um videozinho aqui, coloquei no celular. Mandei ver, treinei. E eu queria também que você repetisse esse vídeo, né? Vamos fazer duas séries. Faz mais uma série dele. Combinado? Tem outros vídeos aqui no canal pra você treinar abdômen, pra fazer muita coisa aí na sua casa. Então, beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti